O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Tini Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Não poderia ser O nome dela é Tini Pá, 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 pum Sai, sai, sai da frente O litro que tá tocando é o número um Pá, 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 pum Pá, 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 pum Sai, sai, sai da frente O litro que tá tocando é o número um Olha novamente nós aí crescendo Quem não acreditou Agora então vai vendo Me dá um balde, um uísque e um gelo Pegar no carro o meu saco de dinheiro Hoje eu vou pra festa Carro que você vai... Eu tô no carro Hoje vai ter que carriar Quero ressol a bagaceira, meu irmão Hoje vai ter que carriar Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Ui! Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter que carriar Dentro do carro Hoje vai ter que carriar SENT Fleischmann